Meu nome é Armando Soares, eu sou indigenista aposentado da FUNAI e estive acompanhando com muita tristeza e indignação os fatos que envolveram o assassinato cruel e brutal do meu colega de trabalho e amigo particular Bruno Pereira e do jornalista Dom Filhos, do Vale do Javarim. Uma coisa que tem intrigado muita gente é que depois que os corpos foram encontrados, depois que os assassinos foram presos, houve um silenciamento total da mídia, da grande mídia. No entanto, a mídia alternativa, imprensa independente, continua trabalhando, continua investigando, continua enviando fatos novos. Então, diante desses dois comportamentos, a minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber do entrevistado, qual deve ser o comportamento mais correto? O silenciamento da mídia, da grande mídia, a insistência da mídia alternativa diante de um fato tão importante como esse. O Armando é um personagem-chave para compreender o que aconteceu no Vale do Javarim. Ele me deu algumas entrevistas, nós publicamos no Brasil de fato, porque ele esteve como coordenador na frente de proteção da FUNAI, logo no período seguinte em que a terra indígena foi demarcada, a terra indígena na Vale do Javarim, e começaram a aumentar exponencialmente os casos de invasão daquele território. E ele diz uma coisa muito interessante, Murilo, ele me disse, a terra indígena na Vale do Javarim é vista pela sociedade não indígena das cidades da região como um grande armazém. Quando precisa de carne, de caça, vai lá pegar. Quando precisa de peixe, de pirarucu, de tracajá, vai lá pegar. Quando precisa de madeira, invade lá para pegar. Então, ocorre uma perspectiva de exploração muito grande pelos não indígenas contra os indígenas do Vale do Javarim. E o Armando também, só para concluir o raciocínio, antes de entrar na pergunta dele, se envolveu em diversas operações naquela época, como o Bruno Pereira fez também, no sentido de combater o crime ambiental e as invasões de caçadores e pescadores ilegais. E eu perguntei para ele, Armando, mas por que você tinha condições naquela época de fazer essas operações? Armando apreendeu toneladas de pirarucu, toneladas de tracajá, diversas embarcações. Como é que você tinha essa condição de fazer essas operações e saiu de lá vivo, com a integridade física preservada? E ele disse, olha, Murilo, a diferença fundamental era a presença dos órgãos de segurança do Estado, principalmente o Exército Brasileiro e a Polícia Federal. O Exército Brasileiro, por se tratar de uma área de tríplice fronteira, uma área fundamental para a soberania nacional, um conceito que os militares sempre resgatam, e que a gente vê que não tem presença fixa mais do Exército naquela região, e a Polícia Federal também não está à disposição dos indigenistas da FUNAI, dos defensores do território, para poder socorrê-los. E o Armando já me disse uma vez, Murilo, uma vez, não, várias vezes, sofri ameaças de morte, solicitei a ajuda da Polícia Federal e do Exército e fui prontamente atendido. Isso não ocorreu no caso do Bruno Pereira e do Dom Philips. Mas, respondendo a pergunta dele, Juca, é preciso fazer uma... Eu concordo com a avaliação dele, tá? Mas é preciso fazer uma ressalva que tem colegas aí na grande imprensa que fizeram um trabalho brilhante na cobertura, que foram aguerridos, que não desistiram, não largaram a pauta e trouxeram à tona informações muito relevantes, que ajudaram, na minha opinião, pressionaram a Polícia Federal, o Governo Federal a se mobilizar. Dito isso, há sim uma tendência na grande imprensa, no meu modo de ver, tá? Não estou falando baseado em nenhuma pesquisa quantitativa, qualitativa, é o meu modo de observar, né? É uma opinião de inteira responsabilidade minha. Eu acho que há uma tendência, sim, da grande imprensa, imprensa corporativa, até pela quantidade de escândalos e de tragédias que são produzidas nesse governo, começar a enfileirar esses assuntos aí e priorizar assuntos novos, né? Assuntos novos que geram mais audiência, mais engajamento nas redes sociais, mais relevância no debate público. E eu observo também uma tendência da imprensa corporativa de priorizar a questão da investigação, né? De achar os culpados, de entender o que aconteceu, o que é muito importante. Mas tem toda uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos povos indígenas e dos ribeirinhos também, né? Por isso que eu pedi a ajuda do Armando e coloquei numa reportagem do Brasil de Fato, para que ele me explicasse qual que é a origem desse conflito entre ribeirinhos e povos indígenas. E por quê? E quais são as possíveis soluções para esses conflitos? Então, não basta aqui a gente achar os culpados, os executores, os mandantes das mortes do Bruno e do Dom e seguir com a vida. É preciso mergulhar profundamente na dinâmica daquela região e entender como desarmar aquelas pessoas, como criar um clima de paz entre ribeirinhos e indígenas. É preciso investigar os laços com os políticos locais. Isso está numa matéria minha recente para o Brasil de Fato também. É preciso investigar os laços com o narcotráfico. É preciso compreender a coisa de uma maneira mais geral, mas uma visão de cima, sabe, Juca? Que eu acho que muitas vezes, pela pressa e pela dinâmica da imprensa corporativa, isso acaba não ocorrendo na cobertura. Ressalvadas as coberturas dos colegas da grande imprensa, que foram aguerridos e fizeram um trabalho fundamental na questão do javari. Você tem toda a razão, Morelo, e eu acho muito legal essas ressalvas, porque toda a generalização é perigosa e é burra. E, evidentemente, os jornalistas da chamada grande imprensa, em sua maioria, estão empenhados, gostariam de ter mais espaço para tratar desses temas. A gente, além do mais, vive hoje uma crise, por exemplo, no papel, de cada vez as edições serem menores. Eu, se fosse editor de um jornal hoje, eu teria uma editoria de casos que precisam continuar a ser acompanhados. Há tantos dias aconteceu isso, há tantos dias aconteceu aquilo, há tantos dias estamos cobrando disso. era uma maneira de manter aceso, porque é isso mesmo que o Murilo diz. Os escândalos se sucedem de tal maneira que você vai empilhando o escândalo e esquecendo os que estão embaixo. E, obviamente, isto não é saudável. E mais o que você diz, Murilo, que eu acho que você tem toda a razão, cobre-se muito a consequência e muito pouco as causas. Talvez, se cobríssemos mais as causas, evitaríamos algumas das consequências maussãs no país como o Brasil. Música 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 Música